Agora, no ar! Dez horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar o Manhã Bandeirantes, que fala daquilo que diz respeito diretamente à sua vida. Com o seu olhar de repórter, você identifica os problemas da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Traz para que nós possamos te ajudar aqui, buscando as autoridades e tentando resolver com você as grandes questões das cidades da grande São Paulo e também do nosso litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em São Paulo não se fala de outra coisa a não ser eleição, conversa de corredor de cafezinho, conversa de churrasco. Quem ganha eleição em São Paulo? E a resposta é não sei. Ninguém sabe, ninguém sabe. Poucas vezes a gente chegou numa eleição assim, sem perspectiva nenhuma de se acertar ou cravar o resultado. Nem mesmo os especialistas, nem mesmo aqueles que acompanham o dia a dia da política, hoje teriam condição de acertar, com certeza, o segundo turno. As pesquisas, por exemplo, já se isentaram de fazer essa previsão. O que a gente sabe é que vai ter segundo turno. E o que a gente sabe é que nesse segundo turno provavelmente estarão Ricardo Nunes, Pablo Marçal ou Guilherme Boulos. Dois desses três farão a combinação do segundo turno. Mas os cinco primeiros colocados entram na disputa de um jeito e saem de outro. Querem ver só? Tabata Amaral entrou como uma deputada federal, que tinha o discurso de ter nascido na periferia, mas acabou tendo oportunidade de estudar em Harvard, financiada por empresários. Era a terceira colocada no início das pesquisas, com uma perspectiva positiva, otimista, de que cresceria. E era a candidata do presidente Geraldo Alckmin. E continua a candidata do vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que ela sai? Sai com a bandeira na campanha da defesa dos interesses da mulher. Mostra-se uma candidata bastante combativa, veemente até nas suas argumentações. Gesticula muito nos debates. O segundo voto de quase todo mundo. Só que o segundo voto não vale coisíssima nenhuma. Mas muita simpatia de vários dos eleitores de outros candidatos. Mas está só em quarto lugar, apesar de um viés de alta nas últimas pesquisas. Da Atena, como é que entra, como é que sai? Entra como um personagem conhecidíssimo de todos, por causa da sua carreira aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e em várias outras emissoras. Um especialista em temas policiais. Bom de oratória, bom de debate. Todo mundo tinha uma expectativa muito grande para a participação dos debates da Atena. Um dos favoritos, era o que se podia dizer antes da divulgação das pesquisas, inimigo do prefeito Ricardo Nunes. E estava no PSDB, continua no PSDB, mas de forma que todos achavam meio estranho. O PSDB de Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, era esquisito receber João Doria. Como é que ele termina a campanha? Não pede voto. É uma decisão que ele teve. Ele não pede voto. Ele disse que não vai sequestrar voto de ninguém. E agradece aqueles que votam nele, mas não pede explicitamente voto. Não foi bem em alguns dos debates. Ele mesmo disse que vacilou, apesar de ontem, no último debate, ter tido um bom desempenho. Um bom, talvez um dos melhores desempenhos do debate de ontem. Parece um pouco conformado com a derrota. E mostrou-se também pavio curto, que não é novidade. Pavio curto e acabou dando uma cadeirada em Pablo Marçal. Boulos, como é que entrou e como é que sai da campanha? Um dos favoritos, desde o primeiro momento. Uma imagem muito ligada ao MTST, tendo que lutar com o seu maior problema, com a imagem de um invasor de imóveis. Muito ligado ao presidente Lula, candidato do presidente Lula, um extremista de esquerda. E respondendo sempre sobre as questões das rachadinhas, por causa do seu voto a favor da absolvição de André Janones, lá na Comissão de Ética do Congresso Nacional. Defendia aí o desarmamento pesado da Guarta Civil Metropolitana. E defendia também a liberação do porte de maconha até 40 gramas. Era o candidato da periferia. Como é que sai Boulos? Sai ainda como um dos favoritos. Um candidato veemente nos debates. Um candidato que faz agora um movimento ao centro para ocupar e garantir a sua posição no segundo turno. Um candidato que assumiu publicamente que teve depressão quando jovem. Um candidato que agora defende o dobro, dobrar o contingente da Guarda Civil Metropolitana. Um candidato que fica o tempo inteiro explicando o seu voto na questão da absolvição de Janones e também na questão do MTST. Com a rejeição muito alta e com a expectativa de que o presidente Lula ainda entre na campanha, nem que seja no último dia. Ricardo Nunes, como é que entrou na campanha e como é que sai? O prefeito com a máquina na mão, entrou como um dos favoritos, entrou com a imagem vinculada ainda ao ex-prefeito Bruno Covas, de quem foi vice. Todo mundo achava que ele não iria tão bem nos debates, um pouco acuado, um pouco rejeitado por ter sido prefeito, que é natural. E o candidato da classe média. Como é que ele sai? Sai como vidraça em todos os debates, sai ainda como um dos favoritos, assim como Boulos e Marçal. Sai também como um dos candidatos que disputa o voto de Bolsonaro, o apoio de Bolsonaro, mas não o teve de forma explícita, ninguém teve. Com um bom desempenho nos debates, superior ao que se esperava. Com uma rejeição baixíssima, problemas na reta final em sua campanha, é verdade, mas o candidato da periferia de São Paulo. Assim mostram as pesquisas que é ali que ele tem mais voto. E como é que sai e entra, como é que entrou Marçal e como é que sai Pablo Marçal? Pablo Marçal entrou como um desconhecido, só era conhecido na sua bolha de influenciador, que ele é. Um empresário, bem sucedido, uma novidade, um outsider e, de certa forma, um homem que tinha como característica algumas provocações. Ele sai ainda como uma novidade, mas com essa imagem de provocador multiplicada por mil, agressivo, bolsonarista, claramente, até com características de ser um candidato de extrema direita, apesar de não ter recebido o apoio explícito de Bolsonaro e tenta, na reta final, amenizar a imagem que deixou. Enfim, os protagonistas dessa eleição são vários. Protagonistas da eleição mais diferente dos últimos tempos em São Paulo, mais disputada em São Paulo, mais tensa. Então, vocês imaginam que vai ser a apuração, minuto a minuto, a tensão que vai acontecer no domingo, depois das urnas fechadas. E a eleição mais violenta dos últimos tempos em São Paulo. Vamos aguardar? A campanha está terminando, termina amanhã. E domingo, voto. Voto consciente e voto pensando nas propostas de cada um. Naquelas questões programáticas que mexem com a sua vida, como a gente sempre fala aqui na abertura do Manhã Bandeirantes. As questões que medem, que mexem com o seu bairro, a sua rua. Nada de votar por simpatia de um do outro, pela piada que um fez, o que o outro fez, pela agressão que um fez, o outro fez. Não, votem em propostas de forma consciente. Não, votem em propostas de cada um.